Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo vou trazer mais um episódio do Completando Subway Surfers 100%. A gente está dessa vez na cidade de Sydney. Vamos então continuar aqui na caçada dos nomes. Eu estou aproveitando o final de semana para fazer o máximo de nomes possíveis para a gente completar o mais rápido possível. A gente fez no vídeo anterior a coco e agora a gente vai comprar o Jay. Lembrando que eu estou comprando primeiramente os personagens que são de cidades e por último eu vou comprar os personagens padrões, o personagem padrão do jogo. Que são o Prince, entre outros. Então é assim que a gente vai conseguir completar o game mais rápido. Eu vou aproveitar, vou vir aqui no shopping. Eu estou com uma graninha legal, já estou com quase 2 milhões. Eu vou comprar aqui então o jetpack, completar. A coin já está no máximo, o multiplicador eu não quero e o pulo eu vou completar também. Beleza. Eu só vou completar o multiplicador, vou deixar essa graninha ali para completar, para comprar os meus personagens. Eu não comprei, não estou gastando minhas chaves também, para ver se vem alguma coisa de board que me interessa, para eu adicionar primeiro. Então, eu não comprei ainda, não estou gastando. Eu vou ir dessa vez com o Skullfire, para a gente ir mais rápido e conseguir assim, completar mais rápido os Subway Surfers. Que são as técnicas que eu uso, que eu usei no meu S2, quando eu comecei a jogar Subway lá em 2012. Opa! Essas coisas que eu falo para vocês, são as técnicas que eu uso, que eu usei para fazer o Subway, completar o Subway mais rápido. Para quem quer, cada um tem um tipo de desafio dentro do jogo, eu não aconselho a fazer hack, pegar a versão mod, é só para quem, é só aconselho a usar mod para quem joga o Subway esporadicamente. Tipo, o cara não, opa, bati, o cara não quer manter, ele só quer jogar com todos os personagens, brincar ali e tal. Aí, beleza, não aconselho jogar todos os dias, colocar uma meta, vai no mod mesmo, não tem problema, eu sempre coloco o mod para download, assim que sai para vocês aqui nas descrições. Os meus vídeos nunca ficam com o nome de Subway Surfers Mod, porque não é a intenção usar mod e eu não uso mod, mas eu deixo o mod para a pessoa que quer. Então, você encontrou nos meus vídeos aqui, a versão 1.53, 1.52, 1.50, 1.49, 1.38, ela não vai estar escrito, olha o lag do Screen Mirror, ela não vai estar escrito mod no título, mas, você entrando nas descrições, vocês vão perceber que vai ter lá a versão mod para quem quiser baixar. Mas, eu aconselho mesmo vocês irem jogando na raça e conquistando e criando desafios para vocês e, assim, vocês tentarem, sei lá, tentar até me superar. É um desafio, pode ser um desafio para vocês, parece que eu tenho muita coisa, mas, se vocês, opa, se vocês focarem no jogo, com certeza vocês vão conseguir me passar, cara. Não é impossível me passar. Eu jogo há quatro anos, mas, eu fiquei um tempo só acumulando personagens, eu não estava jogando tão freneticamente. É de um ano e meio, dois anos para cá, que eu estou jogando, tipo, todos os dias mesmo, para conseguir fazer o máximo de moedas possíveis no Subway Surfers. E, consegui pegar os boards que me faltavam, que eram o Freezy, que eram o Chicken e o Cherry. Então, eu comecei a jogar todo dia, cara, para ver se eles não vinham. Tanto que o Chicken acabou vindo esse ano, o pessoal me ajudou e eu consegui pegar, olha que legal, que massa, os brisos diamantes, cara. E, eu sempre dou as dicas para vocês, né, sempre, meu, fica em cima dos trens. Opa, não vou pegar isso daqui, o Jetpack, porque nosso foco é completar o nome e em cima nunca vai ter as letras, as letras vão sempre estar no chão. Vamos por aqui. No S6, a qualidade, opa, de recepção do Scream Error fica melhor. No S5 não fica ruim, tá, ele fica um pouquinho lento às vezes, mas é coisa pouca, tá. Não é motivo para eu bater, se eu bati é por falha mesmo, não sou perfeito, às vezes eu faço um gameplay bem massa, jogando super bem e, às vezes, não. Às vezes acontece de bater, que nem agora que eu acabei batendo. E aquilo, os meus gameplays não são gameplays gravados com comentário em cima. Eu estou jogando em tempo real e comentando em tempo real. Então, meu, ó, vou para a direita, vou para a esquerda, vou rolar, vou rolar de novo, vou pular, vou para a esquerda, direita, vou tentar pegar o bumerangue, não peguei. Então, cara, é tempo real, então é mais difícil. Beleza, pegamos o Jota. É mais difícil, cara, jogar assim. Tem gente que joga, grava primeiro e depois comenta em cima, é mais fácil. Porque você vai estar mais concentrado no jogo. Mas não é desculpa, eu jogo razoavelmente bem, eu me garanto no Subway Surfers. Tanto que aquilo que eu já falei para o pessoal, se tiver campeonato, souberante de campeonato, me dá um toque aí, que eu quero participar, cara. Eu quero participar. E ver aí qual posição eu ficaria num campeonato de Subway Surfers. Vamos lá, cara, completar o nome do J e tentar fazer o máximo de personagens possíveis até o final do ano. Vamos lá, já pegamos o J. Falta duas letras, o A e o Y. Quando acaba a semana, o final de semana, que eu faço a caçada dos nomes, aí eu vou para a caçada. Opa. Para a caçada semanal, para completar, aumentar os multiplicadores. Opa. Que é aí, então, que eu vou jogar com os personagens que vocês me pedem, né? Os aleatórios. Que é... Opa. Que não são personagens das caçadas, nem boards, que eu preciso usar obrigatoriamente para fazer o gameplay mais rápido. Então, quando é caçada dos nomes, não tem jeito. Eu tenho que jogar com o personagem do nome dele mesmo. Mas, quando eu não gravo no final de semana, que é durante a semana, para fazer os multiplicadores, caçada semanal, desafios, aí esse sim eu faço com os personagens que vocês me pedem, né? Nos comentários. Eu deixo tudo anotado aqui. Então, pode ficar tranquilo a galera aí que quer que eu jogue com algum personagem que não apareceu ainda, ou algum board, né? Que eu não joguei ainda. Fica tranquilo. E os outros jogos de celulares que vocês quiserem que eu jogue, dá um toque aí que se eu tiver... É... Eu vou jogar para vocês, tá? Vou jogar com vocês. Tem o Marvels, que eu jogo há bastante tempo. Eu tenho bastante personagens. Mas, não é um game, assim, com muitos desafios para vocês. Então, por isso que eu não trago muito gameplay. Já o Crossing Road, se vocês gostarem, tiver uma colaboração legal, eu começo a trazer mais vídeos de Crossing Road. Que eu trago pouco, mas eu trago. O próprio Marvel Future, eu também trago pouco. É raro, às vezes, que eu trago o dele. Mas, se vocês apoiarem o vídeo, eu trago. O Subway Surfers, cara, é um dos vídeos que eu mais recebo apoio. Então, meu, ele sempre vai contar aqui no canal. Eu sempre vou postar atualizações do Subway, gameplays, desafios e versões hack e modificadas para quem quer fazer o download. A versão hack e modificada, lembrando... Opa! Lembrando que a versão hack e modificada fica sempre nos vídeos da atualização. Então, teve uma atualização nova, eu não vou colocar... Eu não vou colocar no título que é a versão hack para não tomar nenhum perigo de tomar ban ou tomar strike de novo, que eu já tomei um. Mas, eu vou deixar ele nas descrições. Vai estar lá, download Subway Surfers Hack ou Subway Hack versão XYZ. É só vocês entrarem nos vídeos de atualização do Subway que nele vai ter a versão hack. Nos gameplays, desafios, esses não, tá? Esse vai estar... Não vai estar a versão hack, não. Só vai estar nessas... Nesses vídeos em específico para vocês. Jogos de Xbox 360, Play 3, Xbox One, Nintendo Wii, Wii U, Play 4... Eu dou preferência para trazer os que eu jogo mais, tá? Eu tenho bastante jogo, mas... Eu dou preferência para postar os que eu jogo mais. Eu tenho que trazer mais vídeos de Skate 3, que eu jogo bastante, eu gosto bastante, mas eu tô... Eu tô um tempo sem jogar Skate 3, eu mesmo, tá? Eu gosto muito do jogo, mas eu tô um tempo sem jogar. Eu tenho que trazer para vocês, vocês gostavam bastante. GTA 5 eu tenho para todos os videogames, mas eu não jogo tanto, cara. Era de uma série que quando eu tava só com o canal, eu conseguia fazer. Agora eu tô trabalhando, então... Eu não tô conseguindo ter tempo para fazer a série do... Opa. Apresentando garagens... No... GTA 5. Onde eu apresentava a garagem do... Bati. Onde eu apresentava a garagem do pessoal. Era bem massa, eu curtia pra caramba, meu. Eu falava com muita gente, cara. Era muito legal. E os desafios do chá, que eu quero voltar a fazer também, cara. Preciso comprar um outro tripé, para eu poder fazer os desafios do chá, vai ser bem legal. Eu tô já com isso, com essa... Com esse objetivo em mente. Eu preciso pegar um novo tripé, para fazer isso aí para vocês. Eu vou pegar em breve. E assim que eu pegar, eu vou voltar a fazer os desafios do chá, cara. Espero que fique bem massa. Provavelmente eu vou gravar o meu rosto no escuro. Mas, quando acabar o gameplay, eu acendo a luz e mostro eu tomando chá ou comendo o doce, né. Eu faz bastante tempo que eu não jogo o COD, cara. Então eu vou me ferrar muito no começo, que era o que acontecia. Depois eu até comecei a me sair bem, comecei a comer mais doce, comi paçoca, chocolate, maria mole. Mas, normalmente eu tava me ferrando, cara. Eu tava tendo que tomar o chá de carquejo, que é horrível, cara. Então, era assim que eu comecei a melhorar no COD. Eu comecei a melhorar na marra, tomando... Tomando essas... Opa! Tomando esses chás zoados aí. E trazer também... E trazer também vídeos de desenho, cara. Eu tô devendo, eu gosto muito de desenhar. Eu desenho desde pequeno. Então, meu, eu manjo desenhar legalzinho até. Em tudo quanto é... Opa! De tudo quanto é jeito. Com spray, com lápis, com caneta, com canetinha, com guache. Mas... Eu não tô trazendo com tanta frequência. Teve um easter egg nesse gameplay, hein? Será que vocês vão ver aí o easter egg? Eu deixei um easter egg aí, meu. Olha o easter egg aí. Pô, galera. Completamos mais um nome. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu! E... Qual será o próximo personagem que a gente vai pegar aí na caçada dos nomes? Até a próxima! Até a próxima!